Uma inequação é uma expressão onde, em vez do sinal igual, aparece este aqui, que se lê menor que, ou maior que, ou menor ou igual a, ou maior ou igual a. E em que nos dois membros aparecem letras que significam incógnitas, ou seja, representam valores que nós queremos determinar. E determiná-los significa resolver a equação ou a inequação. Bem, as regras que se usam para resolver uma inequação são muito semelhantes às que se usam para resolver equações. Só que chama a atenção para a diferença de que, quando nós temos uma inequação e multiplicamos ambos os termos por um número negativo, por exemplo, menos 1, ou a orientação deste sinal, tem que alterar. Por exemplo, se tiveres 4 maior que 2, verdade, mas se multiplicar por menos 1, ambos os membros, fico com menos 4 maior que menos 2, que já é falso. Portanto, para continuar a falar da mesma inequação, tenho que invertir aqui esta orientação. E isto tanto vale para, de maior passar a menor, como de menor a maior, como de maior ou igual a menor ou igual, como de menor ou igual a maior ou igual. Então, aqui, eu quero, por esta inequação, esta inequação da forma x menor que, por exemplo, se eu tiver x menor do que 5, eu sei que todos os valores de x menor do que 5 substituídos aqui, seja menos 2, seja 3, seja 0, fazem com que a expressão resultante fique verdadeira. Portanto, repare que, se a inequação fosse assim simples como esta, eu diria que o conjunto de solução são todos os valores de x, que vão desde menos infinito até 5, excluindo o 5. Podes facilmente ver que, se eu puser aqui 5, como 5 não é menor do que 5, temos uma expressão falsa. Então, podes ver que, para já, uma diferença que, geralmente, acontece entre as inequações e as equações, é que, no caso de serem equações e inequações lineares, que são aquelas que nós temos visto até agora, lineares significa que o expoente da incógnita é sempre 1, nunca é 2, ou 1 meio, ou qualquer outro, não é muito diferente. Portanto, quando temos equações ou inequações lineares, geralmente, as inequações têm um conjunto de solução infinito, ao passo que as equações têm um conjunto de solução finito. Podes ler a nossa sepenta para ver que, tanto para as inequações como para as equações, tu podes ter casos em que a solução é 1, ou as soluções são mais do que 1, ou então não temos solução nenhuma. Mas, voltando à nossa inequação, como é que nós fazemos para encontrar o conjunto de solução dela? Bem, nós juntamos, novamente, as expressões que têm x em um dos membros. Aqui, neste caso, podes ver que passamos o 3x para outro membro, trocando o sinal, e isso corresponde a fazermos o seguinte, a somarmos menos 3x a cada membro, para este menos 3x que a célula com este fica cá, no segundo membro, só 4, e no primeiro membro fica o que está aqui. É fácil perceberes a validade de um passo deste, não é? Se tivermos a menor do que b, se subtrairmos a mesma expressão a ambos os membros, se o a já era menor que o b, então o a elevado a menos c continua a ser menor do que o b elevado a menos c. Agora, aqui, podemos somar estas duas expressões contendo x, e passar o menos 2 para outro membro, trocando-lhe o sinal. E, portanto, fica este, menos 2x menor que 4 mais 2, ou seja, menos 2x menor que 6. Para passar o menos 2 para outro membro, trocando-lhe o sinal, corresponde a somar mais 2 a cada um dos termos. Melhor dito, a cada um dos membros. E agora, dividimos por menos 2, ambos os membros aqui, dividimos por menos 2 e obtemos isto. O ponto aqui é que a orientação deste sinal tem que ser invertida, tem que ser colocada assim, porque dividir por menos 2 é o mesmo, pode-se conseguir, dividindo primeiro por menos 1, e quando se divide por menos 1 tem que se inverter, e depois dividindo por 2. Dividindo primeiro por menos 1 fica menos 6 ali, e depois dividindo por 2 fica menos 6 meios, o que significa o mesmo que esta expressão que aqui está. Portanto, dividir por um número com sinal menos, significa dividir primeiro por menos 1, e depois dividir pelo modo desse número. Neste caso, dividir primeiro por menos 1, e depois dividir por mais 2. E então aqui ficamos com x maior do que menos 3. Então, o conjunto de solução desta inequação é o conjunto de todos os valores de x maiores do que menos 3, está indicado aqui, também se pode escrever como uma anotação alternativa, x pertence ao intervalo aberto em menos 3, até mais infinito. Portanto, se considerares a reta real, e considerares aqui o 0, e considerares aqui o menos 3, estamos a falar de valores maiores que menos 3, mas excluindo o menos 3. Esta exclusão é representada por uma bola que não está pintada dentro. Podes ver que se na equação eu tentar substituir o x por menos 4, se fizer esta substituição, fica menos 4 menos 2, no nosso primeiro membro, e no nosso segundo membro fica 3 vezes menos 4, que é menos 12, mais 4. E isto dá menos 6 menor que menos 8. E isto é falso. Para que tentamos substituir um valor que está fora deste intervalo, que está aqui, e a inequação deu-nos falsa, porque ela só dá a verdadeira para valores neste intervalo. Podes tentar ver, por exemplo, substituindo o 0, se aqui puser 0, e se aqui puser 0, fica menos 2 menor do que 4. E é verdade para qualquer x que se escolha no conjunto de solução da inequação.